E aí pessoal do Youtube, beleza? Hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês Como colocar um patch Aí no seu Pro Evolution Soccer 2013 Demo Como eu tinha falado aí pra vocês Eu... Eu tinha certeza que alguém ia lançar Algum patch, alguma coisa, né? E lançaram já Já lançaram um patch Pro seu Pro Evolution Soccer Demo Que eu já ensinei Como que baixa, já tá aí no Youtube E fiz um gameplay aí pra quem ainda não baixou E quer ver como que ele é Beleza? Então vamos lá Pra você fazer o download Você vai entrar no site, ó Você vai colocar jvlol10.blogspot.com.br Ou, mais fácil pra vocês Coloca jvps Lá no Google, coloca jvps E clica no primeiro Abriu isso daqui e vai tá o link Vem aqui em versão demo PES 2013 versão demo Vem aqui embaixo, ó Aqui pra baixo e clica aqui, ó PES 2013 demo patch PES edit 1.0 Aí vai ter aqui, ó Que são no patch Está incluindo as equipes, ó Adiciona 11 equipes Totalmente atualizadas para PES 2013 demo Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United Paris Saint-Germain Juventus, Milan, Borussia Dortmund Bayern de Munique Barcelona Real Madrid Beleza? Aqui, ó Recursos Esquadrões complexos Transferências recente E números de camisa Fácil para a maioria dos jogadores Kits de 2012 a 2013 Corrigidos incluindo configuração Equipes originais da demo Também disponível Então, a Todos os times que Ainda tinham Ainda estão incluídos Ok? Ah, lembrando Aqui, ó Se você tem o PES 2012 No seu computador Você não vai precisar Baixar dessa DT0D.img Se você não tiver O PES Você baixa ela Aí aqui, ó Esse UplayDead.to Você clica e baixa E essa daqui Se você tiver o PES 12 Você não baixa E se você tiver o PES 12 Você não baixa Beleza Baixou aqui Eu já tinha o PES 12 Então eu baixei Só o O PES 12 Beleza Baixou Vai lá em Demora Uma hora pra baixar Você vem aqui, ó PES Edit.com 2013 DemoPet.1.0 Você vem Você extrai ele Aqui, ó Extract 2 Ele extrai Aí Pera Um tempinho Enquanto isso Muito bom Esse site aqui Aqui, ó Pronto Aqui Extraiu Aí você vem Abre essa pasta Abre isso Pega isso Dá um Control C Control C Disco local Arquivo de programa Konami Depois de já ter instalado O PES 13 Demo, é claro Abre o PES 13 Dá um Control V E clica E vai Substituir tudo Deve ter substituído Você Vai aqui no seu PES 2012 Tipo Se você já tinha o PES 2012 Você vem no seu PES 2012 Hoje Img E DT Zero D Dá um Control C Vem Konami PES 13 Demo Img E Control V Pra quem não tem Pra quem não Não tem o PES 2012 Você vai lá Baixa Vai lá onde você baixou Dá um Control C Extrai Tudo Pega DT Zero E coloca aqui Na pasta Img Do PES 2013 Demo Aí Agora Deixa eu vir aqui Pra Colocar Modo Janela Pra vocês conseguirem Beleza Aí gente Vocês não vão mais usar Esse PES 13 Demo Vocês vão usar O PES Não pode abrir mais esse Vocês vão ter que abrir O PES 2013 Traço Unlock Então vamos lá Deve estar aparecendo Aí pra vocês Que eu coloquei No modo Janela Tá tudo atualizado Gente E ainda Pra ter uma Certeza assim Que tá tudo atualizado Ainda tá com o Oscar No Chelsea Já Já tá com o Oscar No Chelsea Vamos aí Abrir Amistoso Aí aqui ó Arsenal Chelsea Manchester City Manchester United Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Bairro Munique Juventus Milan Barcelona É claro Barcelona Tá o Iniesta Xavi ali ó Vocês podem ver que a face tá igual O Zé O Messi Que é o Madrid Benzema Aqui Cristiano Ronaldo Osio Aí continua Aquelas mesmas Equipes né O resto é tudo a mesma coisa Aqui ó Tá tudo a mesma coisa O resto Aí você vem Joga Tudo certo Na Santander Libertadores Também tem Os mesmos times Ó Os mesmos times E é isso aí gente Até o próximo vídeo Falou Se inscreva no meu canal Comenta Vê meus vídeos aí Tudo Falou Fui